Hoje aqui no Parque do Pedro E quando o nosso se vê 20 anos E sucesso em Talamã Olha o povão aí brasileira Olha o povão, olha o povão Olha o povão O resto do estado do pesquisa Olha o povão O nome do mundo, nações e companhia Olha o povão 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 Você foi Olha o povão 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 Olha o povão